E aí pessoal do canal, hoje é uma sexta-feira, estamos aqui na porta do piso, já finalizando os trabalhos aqui, preparando para ir para casa, a flecha vermelha está aí descansando. Hoje teve alguns carguinhas de areia, de brita, o camelo está bem sujo, de areia e brita aqui, só esperando o chapa ir embora já. E aí 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 E aí